Jornal da Manhã. Atenção do MC Pedrinho, cantando seus maiores sucessos. E os lançamentos, convites em Tupã, Boêmios Bar e Toda Hora Conveniência, Bar e Mercearia Amarilha, Loja Ébano e Tapeçaria do Maurício. Em Oswaldo Cruz, Supremo e Conveniência e em Herculândia, Panificadora São Luiz. Compre online na TK, ingressos ou procure nossos promoters. E dia trinta de abril tem mais um Estouro em Tupã. MC Dom Juan. Jornal da Manhã, eu quero te ver contente. Aguardem!